Muito obrigado, caro Presidente da Comissão de Ambiente e de Energia, Tecbra da Rodrigues, Sras. e Srs. Deputados. Portugal é dos países da União Europeia mais vulneráveis às alterações climáticas. Os seus impactos são conhecidos em várias dimensões, seca severa e prolongada devido à sucessão de anos secos, fenómenos de precipitação intensa, concentradas no tempo, geradoras de inundações em meios urbanos e nas margens dos curtos d'água, incêndios florestais de magnitude impensável há alguns anos, acentuada erosão costeira. Para limitar tais impactos, há que reduzir as emissões de gases com efeito estufa a nível nacional e internacional e rumar à naturalidade carbónica. E, ao mesmo tempo, adotar medidas de adaptação para lidarmos com os novos desafios. É demasiado urgente fazê-lo. O último relatório do painel intergovernmental para as alterações climáticas indica que, se mantivermos o status quo, o planeta aquecerá 1,5 graus Celsius entre 2030 e 2035, 1,6 a 2,4 graus Celsius até 2060, e até 4,4 graus Celsius no horizonte 2100. O aquecimento global está já em torno de 1,1 graus e o IPCC destaca que ultrapassar 1,5 graus poderá ter consequências irreversíveis para o sistema climático. Em 2016, Portugal foi o primeiro país do mundo a assumir o objetivo da neutralidade carbónica em 2050. Hoje, somos um dos países mais bem colocados para atingir esse objetivo e estamos mesmo em condições de o antecipar para 2045. Já reduzimos as emissões com efeito de estufa em 35% desde 2005, dados de 2021. O ano passado, em mercados pela seca, produzimos 57% da nossa eletricidade a partir de fontes renováveis e este ano, de acordo com a informação da APREN, entre 1 de janeiro e 30 de junho de 2023, 70,9% da eletricidade gerada do país teve origem renovável. Conscientes da urgência climática, há duas semanas entregámos em Bruxelas a revisão do Plano Nacional de Energia e Clima. O nosso objetivo é descarbonizar a economia nacional em todos os setores de atividade, na energia, na indústria, nos edifícios residenciais e de serviços, na mobilidade, na agricultura e floresta, nas águas residuais e na gestão de resíduos e garantir a redução de 55% das emissões com efeito de estufa até 2030. Assim, fruto das políticas públicas adotadas e das melhorias em curso, antecipamos ser possível, já em 2026, a meta de 80% de incorporação de geração renovável no sistema elétrico e pretendemos alcançar os 85% em 2030, assegurando a eletricidade verde fiável e a custos competitivos para as empresas e famílias. Até 2030, pretendemos duplicar a capacidade instalada de produção de eletricidade a partir de fontes renováveis, acelerando a descarbonização e dando resposta a novos investimentos industriais previstos para o nosso país, criadores de emprego verde e de valor acrescentado nacional. Por essa razão, a Estratégia Nacional de Hidrogênio também será revista, mais do que duplicando a capacidade prevista de eletrolisadores de 2,5 para 5,5 gigawatts, permitindo assim descarbonizar e atrair novas indústrias que produzem derivados de hidrogênio verde e ainda estar preparados para exportar este gás renovável para a União Europeia. Aumentamos muito a ambição da produção solar centralizada neste novo PNEC, mas identificamos que não ultrapassará 0,4% da área do território nacional e será acompanhada de medidas de compensação e de partilha de energia com as comunidades. Para concretizar os objetivos propostos, melhoraremos os processos e as ferramentas, reforçaremos os meios das entidades licenciadoras e definiremos áreas preferenciais para a instalação de renováveis. Quanto à produção eólica offshore, reafirmamos o compromisso de lançar até 2030 leilões correspondentes a uma capacidade de 10 gigawatts, reforçando assim a estabilidade do nosso sistema elétrico e atraindo para o nosso país uma nova cadeia de valor. O primeiro leilão terá já lugar este ano, permitindo instalar pelo menos 2 gigawatts até 2030, que consideramos um objetivo conservador, mas alinhado com a nossa estratégia. A estratégia de transição energética no nosso país pode representar 75 mil milhões de euros de investimento em projetos de produção de energia verde. Este investimento terá um efeito multiplicador, tanto amontante, por via de novos projetos industriais de fornecimento de equipamentos e serviços, como ajustante em resultado das novas indústrias verdes que se instalam no nosso país. Para concretizar todos estes projetos e dar sequência, temos uma imperiosa necessidade de reforçar os quadros da administração pública. Cá na Agência Portuguesa do Ambiente, cá na Direção-Geral de Energia e Geologia, a exigência da transição energética e da descarbonização na nossa economia obrigam a novas competências e ao reforço das já existentes. Estou em condições de anunciar nesta Comissão que temos luz verde para a contratação de mais 220 técnicos superiores para a Agência Portuguesa do Ambiente, das quais 150 externas, e de mais 120 para a Direção-Geral de Energia e Geologia. A estes 340 trabalhadores, junta-se a autorização para contratar 325 trabalhadores para o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, técnicos superiores, assistentes operacionais, vigilantes da natureza e sapadores-bombeiros. Conseguimos assim um importante reforço de 625 trabalhadores para os quadros de pessoal destas 3 instituições fundamentais na persecução das nossas políticas públicas. Neste contexto de redução de emissões, é também necessário atuar na frente da eficiência energética. Gostava de anunciar que se inicia hoje, com a publicação do respectivo aviso, um novo programa de apoio à eficiência energética dos edifícios residenciais dedicados às famílias. O Programa de Apoio a Edifícios Residenciais Mais Sustentáveis, o Programa 3C 2023, terá a dotação total de 100 milhões de euros e este primeiro aviso mobilizará 30 milhões de euros para candidaturas a submeter até 31 de outubro. Neste aviso, que financiará a 85% da substituição de janelas, a instalação de painéis fotovoltaicos e isolamentos de base natural, entre outros, definiremos uma majoração geográfica para famílias residentes fora dos distritos de Lisboa e do Porto e só consideraremos elegíveis imóveis de habitação permanente. Relembro que esta medida está prevista no Orçamento de Estado de 2023 e também gostava de relembrar o sucesso do aviso anterior, que contou com cerca de 71 mil candidaturas elegíveis e apoios de 122 milhões de euros, tendo contribuído para evitar a emissão de 38 mil toneladas de dióxido de carbono, acrescentando 152 megawatts de capacidade de produção de energia renovável e poupando 486 megawatts hora de consumo anual. Senhoras e senhores deputados, quero igualmente registar um balanço positivo da evolução dos preços de energia, cuja estabilização e redução constitui a nossa principal prioridade para este orçamento. De acordo com o boletim do INE de 30 de junho, que nos deu a estimativa rápida sobre a taxa de variação homóloga do índice de preços do consumidor, os produtos energéticos tiveram uma variação homóloga de menos 18,77%, contribuindo para a desaceleração da inflação em Portugal. Em maio, os produtos energéticos já tinham tido uma variação de menos 15,47%. Para este resultado, contribuíram várias das medidas que aprovámos. O mecanismo ibérico, que tem vindo a mitigar o custo da eletricidade para as famílias e empresas ao dissociar o preço do gás natural, permitiu uma poupança média de 22% em 2022, e o benefício líquido para os consumidores abrangidos atingiu, até final de 2023, 591 milhões de euros, a que corresponde uma poupança média de 16%. Em 2022, foram injetadas uma estimativa, no início do ano, de 4,5 mil milhões de euros no sistema elétrico nacional, reduzindo as tarifas de acesso à rede no primeiro semestre, com poupanças médias estimadas de 55% para os consumidores domésticos e entre 24% e 38% para as empresas, indústrias e setores eletrointensivos. No que diz respeito ao gás, o Governo permitiu às famílias e aos pequenos negócios transitar para a tarifa regulada com preços 20% abaixo da oferta comercial mais competitiva. Foi criado ainda o apoio à tarifa do gás para a indústria, consumos anuais superiores a 10 mil metros cúbicos, através do qual disponibilizámos até mil milhões de euros de apoio às empresas para reduzir o preço do gás natural sempre que o preço está acima dos 40 euros mega-hora. O gás natural está neste momento a transacionar-se a valores inferiores a 27 euros mega-hora. Como os preços estão mais baixos, foram mobilizados 53 milhões de euros no primeiro trimestre do ano, permitindo uma poupança média para a indústria de 23% no preço. O Plano de Redução de Poupança do Consumo do Gás refere no relatório do mês de junho que Portugal reduziu o consumo de gás em 17% face à média dos últimos 5 anos. E querida, anota também que de informação recente da OCDE de junho de 2023, Portugal está entre os países que mais apoiaram as famílias no contexto da crise energética, ocupando a 5ª posição numa lista de 41 países com 4,8% do PIB em apoios às famílias e empresas durante os anos 2022 e 2023. Senhoras e senhores deputados, uma das facetas das alterações climáticas de que falei no início da minha intervenção prende-se com a gestão da água. Na última década tivemos 7 anos secos, com valores de precipitação abaixo da média. Entre 2019 e 2022, os anos foram todos secos e quentes, temperatura do ar elevada e precipitação abaixo da média. Dos 30 anos mais quentes em Portugal continental, considerando o período entre 1931 e 2022, verifica-se que 22 ocorreram depois de 1990 e 15 desde 2000. O ano de 2022 foi o mais quente dos últimos 92 anos. É importante salientar que as bacias a sul do Tejo têm sido as mais afetadas e com maior permanência de situações de seca. No Alentejo, desde 2015, que a situação é crítica, e no Algarve, desde 2020. No ano passado, a situação de seca desagravou-se a norte, no mês passado, peço desculpa, a situação de seca desagravou-se a norte da bacia do Tejo. Por causa das chuvas mais recentes, nós tínhamos 26% do território nacional em seca extrema ou severa, em junho, face a 36% em maio. O balanço hídrico é positivo relativamente a junho de 2022. Face ao ano anterior, temos no país mais 2 mil, cerca de 2 mil hectómetros cúbicos. Mas se a situação melhorou a norte da bacia do Tejo, mantém-se crítica no Barlavento Algarvio e em zonas do Alentejo. Temos, por isso, restrições de uso de água nas barragens da Bravura, Odelês Polis e Santa Clara. A situação no Algarve só se resolve através da concretização de um novo ciclo de investimentos garantidos através do PRR, com os 200 milhões de euros que temos para esses investimentos. No final do mês passado, o ponto de situação dos projetos era o seguinte. Apresentadas 34 candidaturas para reduzir as perdas no setor urbano da distribuição de água, das quais foram aprovadas 22, 24 milhões de euros comprometidos. Nos aproveitamentos hidroagrícolas do Sotavento, do Alvouro e de Silve, estão em curso os respectivos projetos de execução e já foram recebidas 4 candidaturas para melhoria do regadio privado. Foi lançada e empreitada para a construção de 50 piazómetros para melhorar a monitorização dos aquíferos da região. Ainda este ano, deverão começar as obras para aproveitar as águas residuais das etais de Vila Moura, Quinta do Lago, Boa Vista e da Albufeira. Ainda este verão, começará a obra de duplicação da capacidade de transporte de água entre as barragens do Sotavento e do Barlavento. Já está realizada e com a vantagem disponibilizada de imediato mais 15 hectómetros cúbicos de água a obra de captação do volume morto da barragem do Odeleite. E por último, já começou o processo de avaliação ambiental do projeto da desalinizadora, que será em Albufeira e que esperamos que tenha início, e esperamos que tenha ainda no início deste mês, a entrega do projeto de avaliação ambiental da captação de água do Pumarão. Em relação ao Lentejo, foi apresentado no mês passado o Plano de Eficiência Hídrica para lidar com a escassez deste território. O Plano prevê investimentos de 993 milhões de euros, 79% para a agricultura, com o objetivo de garantir o consumo humano e a previsibilidade das respectivas atividades económicas. Estima-se que seja possível reduzir os consumos de água do setor urbano e turístico em cerca de 10% e nos aproveitamentos hidroagrícolas a coletivos na ordem dos 12%. Foram identificadas mais de 70 medidas no Plano para reforço da governação dos recursos hídricos e uma utilização mais racional da água, mas também específicas para os setores urbano, industrial, turístico e agrícola. Cerca de 30% das medidas visam aumentar a eficiência, 45% respondem a desafios de adaptação, 17% são medidas ambientais e 8% de articulação entre as várias entidades e também na relação com os cidadãos. Também no Malentejo temos restrições na barragem de Monte da Rocha e Santa Clara e só com a concretização do Plano poderemos ter maiores disponibilidades de água no futuro. O horizonte de concretização das medidas do Plano é 2030, sendo que a maioria é concretizável até 2027. Eu gostava de destacar alguns projetos deste Plano, estou quase a terminar. Este verão é lançado à empreitada para ligar Monte da Rocha ou Alqueva. No MIR está previsto um investimento de 30 milhões de euros para diminuição de perdas e melhoria da eficiência de todo o sistema de adoção e distribuição do aproveitamento hidroagrícola. Foi acordado um projeto de abastecimento humano dedicado a partir da Albufeira, que custará 36 milhões de euros e que permitirá a diminuição de perdas do sistema em baixa do município, prevê-se a construção de uma dessalinizadora para uso agrícola privativa na zona do perímetro de rega do MIR e outra pública em Sines para satisfazer os usos industriais. Senhoras e senhores deputados, com a transformação em curso no setor energético e com os investimentos que consideramos para aumentar a robustoces dos sistemas de abastecimento de água nas regiões mais afetadas pela seca, creio que estamos no bom caminho para ultrapassar dois dos maiores desafios da atualidade. Muito obrigado.